. 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 Eu amo vocês, beijo Gente, então a minha avó Ela tá andando com propina agora Ela Tá vendendo uma propina Tá no esquema com o político Eu não sei nem que o bichinho é prepina Porque eu tô com prepina não, não Politicagem agora Aí ela recebeu propina Ela tá metido Ela se meteu com a propina Entendeu? Negócio de político no meio, gente Não tá com propina Ela não tá com propina Claro que ela tá danada se envolvendo nisso Ela tá danada se envolvendo nisso Quem tá se envolvendo é você com mais casado Quem tá se envolvendo é você Gente, então é isso Ela tá com a propina e tá também fazendo Avisão da droga Inclusive E naquele dia Naquele dia Que você tava no quintal Puxando O quintal não era você? Ô, vozita, vem cá Quando você perdeu a vigidade Doeu muito, vozita Eu me lembro mais de dor 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 da minha vida Eu senti dois anos de calada Pô, então mas tu já foi vírgida alguma vez? Todas as crianças Eu me lembro mais de cá Você até uma 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 Tu perdeu quanto da tua vigidade Minha avó? Eu não sei Foi com 10 anos, não foi? Não foi com 10 anos, não foi? Eu me lembrei Oxe E minha mãe? E minha mãe perdeu Essa daí foi lá com 10 anos Inclusive, gente Para os meus seguidores Já que eu ganhei muitos seguidores A minha avó Ela é mais nova Ela só foi sapatão Tu não foi de uma bolacheira? A bolacheira foi sua mãe Olha o poder A minha avó, gente Eu tenho orgulho Minha avó já foi sapatão Sim Com muito orgulho Isso é normal, gente Isso é normal Normal para você que nasceu e virou mulher Normal para você que nasceu e virou mulher Seu chimbateiro Seu chimbateiro Seu chimbateiro Aí ela tem um caso com a dona Fátima Dona Fátima Ela morava Que a letra é diferente Que a letra é diferente